A presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, anunciaram medidas para aquecer a economia e ajudar a indústria brasileira diante da crise econômica internacional. A principal delas trata da desoneração da folha de pagamento. A presidenta também instalou os conselhos de competitividade que discutirão temas setoriais. As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior. Presidente, como é que a FINEP entra nessas medidas de incentivo às indústrias? A FINEP deve receber uma dotação mais generosa, mais poupuda do que a de 2011, quando nós recebemos 3 bilhões, 750 milhões para inovação e tecnologia. E este ano, tendo em vista a demanda que é muito mais forte, portanto a demanda está muito mais aquecida, as empresas querem investir mais em tecnologia e inovação, nós temos que receber e devemos receber uma parcela maior desses recursos oferecidos pelo Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda. Os recursos destinados exatamente para a inovação das empresas? Recursos voltados para desenvolvimento de tecnologia no Brasil, no caso da FINEP. Os recursos que o plano hoje vai estar tratando, eles dizem respeito a um programa chamado PSI, Programa de Sustentação do Investimento, definido em 2008 para enfrentar a crise econômica mundial. Um pedaço desse programa, que é muito grande, mais de 220 bilhões de reais, um pedaço dele está muito orientado para a tecnologia e para a inovação. Desse pedaço a FINEP tem uma parte extremamente grande. Importância dos conselhos? Os conselhos devem continuar e aperfeiçoar a sua prática de diálogo franco, democrático, ou seja, uma conversa muito clara entre governo, empresas, iniciativa privada, organizações sociais e da forma que o governo recolha mais informações e recolha sugestões e comentários para definir melhor aonde investir, aonde alocar os seus recursos, que como a gente sabe são escassos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.